Olá pessoal, mais uma vez muito boa tarde. Aqui é seu amigo Fabiano Cavallari falando com vocês. E hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero recordar com vocês a emoção de relembrar esse programa aqui. Dá só uma olhada. Dá só uma olhada. Dá só uma olhada. Dá só uma olhada. Para que nós possamos entrar, o nosso muito obrigado. Obrigado a senhora, obrigado as moças, obrigado aos senhores, obrigado às menininhas e aos menininhos. Eu chamo a atenção das professoras e dos alunos. Podem continuar se inscrevendo para participar do programa do Megrupar. O nosso telefone é 292-9414. Telefone para o Vanderlei, que é o produtor do nosso programa. Escola, escolas que já vieram, escolas que ainda não vieram, mas que gostariam de participar. Nós mandamos cinco ônibus para cada escola. Os alunos são trazidos para o auditório e são levados de volta para a escola. Nós damos merenda. Já ganharam a merenda? Estava boa? Nós oferecemos merenda para a criançada e a criançada começa conosco o programa Silvio Santos todos os domingos. A todos vocês que perem morar, por favor, não esqueçam, 292-9414, escolas que já vieram e escolas que ainda não vieram. Fale com o Vanderlei. E agora está todo mundo pronto? Bom pessoal, queremos trazer aqui para vocês a emoção de poder relembrar o programa Silvio Santos no final da década de 80. A abertura do programa Silvio Santos, por sinal, por volta das 11 da manhã, transmitido pela TVS, que hoje é SBT. E me parece que nessa época o sinal era repetido pela Rede Record de televisão. Então, compartilhando essas emoções com vocês, agradecendo o canal baúdosilvio.blogspot.com. E é isso aí. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Fiquem todos com Deus, um ótimo fim de semana e vamos sorrir e cantar, porque do mundo não se leva a nada. Valeu pessoal. Qualquer hora tem mais, viu? Se Deus quiser, aguarda.